Bom dia! Atendendo a pedido de vocês, de hoje até o dia 29, sexta-feira agora, tá rolando um cupom de desconto nos nossos produtos de 30% de desconto. Pra aproveitar, basta utilizar o cupom GILDA30 no campo de cupom na hora da compra. São vários itens selecionados, tem oficina, tem modelagem avulsa. Selecionei assim muita coisa que vai agradar diversos gostos.